Bom, esse tutorial vai começar com essa super lente que é tendência fora do Brasil. O mundo inteiro é louco por essa lente. Ela tem um efeito super realista porque ela tem essa íris do olho bem pequenininha. Então, ela tira aquele aspecto artificial. Agora, a cor, você escolhe a que você quer, né? Eu tenho várias porque eu comprei. Já que eu ia encomendar, né? Então, eu aproveitei pra pegar várias cores. Eu tenho essa que eu tô, que é um verde meio mel, meio amarelo. Gente, é um espetáculo essa lente. Ela tem um contorno meio azuladinho. Aí, eu tenho um truque, vou contar pra vocês já. Aí, eu tenho essa aqui, que é um mel. Tem essa aqui, que é um azul. Todas têm essa íris bem pequenininha pra dar esse efeito realístico, super realístico. E também aproveitei pra mandar trazer essa aqui, que tem uma cor, uma cor bapho. Nossa, tô muito linda. Ai, quer dizer, não tô porque eu tô sem maquiagem, né? Mas agora, eu vou mostrar pra vocês o efeito dessa lente super realista, numa make bem maravilhosa e ruiva. Vai ficar bom. Por enquanto, tá estranho. Mas vamos começar esse tutorial, vamos começar essa make, essa transformação e mostrar o efeito dessa lente super realista, agora. E até gosto de começar sem saber exatamente o que eu vou fazer. No final, a gente dá aquela viajada e no final, a gente vê o que que deu, né? Vamos começar tirando essa olheira horrorosa, porque, gente, ninguém merece, né, pessoal? Ninguém merece. Então, pra você tirar a olheira, você sabe que você vai passar uma camada bem generosa de base, a sua base de preferência. Eu gosto, já falei, de usar. Eu tenho uma da Maki que eu uso, que eu amo, mas tem uma da Tracta de alta cobertura, que é espetacular. Ó, tá vendo? Você passa essa base, essa camada bem generosa embaixo do olho e aí você vai espalhando, ó. Porque o resto do rosto, se você tem uma pele boa, não precisa muita base. Você faz isso sem essa base mais forte embaixo do olho. Porque no meu caso específico, por exemplo, a minha pele é ótima, mas eu tenho umas manchas embaixo dos olhos. Então, pra tirar esse aspecto meio zumbi, que às vezes a gente fica, né? Muitas noites perdidas e tal, aí a gente faz isso. Você tá vendo que eu não passei mais nada, né? Ó, a mesma base que eu tinha passado aqui embaixo do olho, aquela camada forte, eu vou espalhando pelo rosto sem tirar debaixo do olho, tá bom? Aí depois, se você achar que ainda tá pouco, você passa mais até ficar bem coberto. Gente, você não vai usar uma maquiagem dessa durante o dia, certo? Certo. Isso aqui é uma maquiagem pra um evento, pra uma festa, pra um show. Como eu faço muito isso, nem pra TV eu não uso maquiagem forte assim. Usava antigamente, né? Quando eu era drag e tal. Hoje em dia não mais. Bom, essa primeira camada da pele fica pronta. Agora a gente vai seguir fazendo aquilo que a gente sempre faz pra deixar a pele pronta, né? Vamos fazer contorno, vamos fazer blush, vamos passar iluminador. Quando a pele estiver pronta, a gente parte pra mais... Pra parte mais legal que é o olho. Pra valorizar a minha nova lente super realista que eu comprei. E comprei na Dona Queen Lentes de Contatos. Bora maquiar? Agora! Bom, vamos dar continuidade aqui. Pra fazer contorno eu vou passar uma base um pouco mais escura nessa região. E venho com o contorno da Catherine Hill. Que é um pouco mais escuro, né gente? Tem o efeito de um pó. Um pouco mais escuro. E eu vou passar em volta do rosto todinho. Isso faz parecer que a região embaixo dos olhos e acima do nariz é um pouco mais clara. Passa, na verdade, uma sensação de que você tem uma pele maravilhosa, descansada, rica. Agora sim, olha. Esse iluminador da MAC. Ah, merece ser passado mais lentamente. Curte esse momento porque eu amo iluminador. E olha só o efeito desse da MAC. Gente, sensacional! É lindo mesmo, vale a pena, tá? Escurecendo um pouquinho embaixo da boca pra ressaltar o queixo. Aí que você passa um blush rosado. E o truque tá aqui, ó. Da MAC também. É uma sombra cintilante rosada. Olha quando você passa em cima do blush rosa. Uau! Gente, olha esse efeito! Na verdade, isso é uma sombra shiny, brilhosa, tá? Tem uns glitterzinhos bem sutis. Mas eu uso no blush. Nossa, fica um escândalo. O olho, você vai passar circulando o pincel, tá? Tô passando seco. Com os tons, assim, meio de marrons, roxinhos, tá? Vai passando circulando. Ó. Você começa com o tom mais claro. Que é esse meio rosado. Aí você vem com um pouco mais escuro por baixo. Passa nos cantos, tá? Tendo no canto de olho... No canto do olho daqui, como de lá também. Mesma cor, você vai passar embaixo. Gente, olha como já vai ficando bonito. Como já vai tomando forma tudo isso. Destacando o olho. Destacando essa lente maravilhosa. E isso é uma make pra você lacrar com as amigas, viu? Na balada. Aí você pega a sua base. Aquela mais clara. Como ela é úmida, né? Você passa bem no meio dos olhos. Deixa os dois cantos com a sombra mais escura, tá? Aí você pega aquele mesmo babadinho da make. Que é o brilho. E vem selando, secando a base que você passou. Ela vai grudar esse glitterzinho, essa sombra. E mantendo ainda tom sur tom, né? Porque ela é meio rosada. Gente, fica sensacional, viu? Pode fazer que vocês vão lacrar sem dúvidas, não. Agora sim, ó. Pega um mais escurinho. Vem refazendo. Nos dois cantos dos olhos. Você vai passar embaixo da sobrancelha também. Pra ficar um pouquinho úmido. Pra você também usar essa sombra brilhosa da make. Ou você pega uma sombra brilhosa qualquer, bem cintilante. Pega a que você tem aí e usa a que você tem. Não se importa com isso, não. É que essa da make realmente é maravilhosa. É hora de fazer a sobrancelha. Tô usando o marrom. E eu deixo onde termina a sobrancelha um pouco mais escura. E é onde começa a sobrancelha agora, ó. Mais clara. Vamos refazer do outro lado. Eu aproveito pra dar uma erguida na sobrancelha. Vocês sabem, né? Deixar o olhar assim um pouquinho mais pá. Mais arqueadinho. Olha que linda que vai ficando, gente. E quando você passa na sobrancelha mais escuro na ponta, suavizando aqui no comecinho dela, fica lindo. Delineador líquido. Nesse nós vamos fazer diferente, tá? Eu não vou fazer aquele gatinho. Vou fazer um outro truque. Que pra quem não sabe fazer o gatinho, resolve o problema e fica um escândalo. Olha só como que eu vou finalizar esse delineador com sombra preta. Vem passando bem devagarinho, sem pressa. Fazendo uma bolinha com a sombra preta. Tá vendo, ó? Olha que sensacional que fica. E se você não sabe fazer o gatinho, já resolve o seu problema. Puxa um pouquinho pra baixo dos olhos também. Cuidado, passa bem pouquinho porque sombra preta é perigoso. Você pode borrar toda a cara, viu? Você vai abrindo essa bolinha. Você começa com uma bola pequena e você vai abrindo um pouquinho, contornando o olho. E pra não ficar marcado, você vai suavizar com o marrom. Quer ver? Olha, agora você pega o marrom e suaviza. Vai virando um degradê, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. O marrom quebra o preto e vai virando um degradê super bonito. Agora você pega aquele rosadinho primeiro que você usou, esse, e vem passando pra criar o degradê completo. Maravilhoso, gente! Fechou! Mais delineador. Agora a sombra pra fazer aquele truque da linha d'água, tá vendo? Você não precisa usar lápis branco nem nada. Não irrita os olhos porque você já tá usando uma maquiagem que tá na sua pele. Se tivesse que irritar, já teria irritado. Ela seca. Você vai passar uma base branca, bem clarinha. Substitui o lápis, tá? Olha que efeito lindo que fica. Ele vai destacar o seu cílio, principalmente o de baixo. Olha só. Essa linha branca mais clara destaca o cílio porque a gente tem pouco cílio, né? Embaixo geralmente é curto. Quando você passa essa linha branca de sombra, você destaca. Olha que lindo o cílio embaixo. Fica um arraso. Pode fazer que vai funcionar, não borra, tá? Não te dá alergia, não te irrita os olhos. É sensacional. Vamos fazer a boca, né? Só vou fazer um contorno vermelho e daqui a pouco eu conto pra vocês o segredo dessa lente pra eu enxergar, tá? Olha, vocês vão ficar passados. Porque essa lente não tem grau, mas eu achei um jeito de burlar a situação e tô enxergando tudo. Sabe o que eu fiz? Conto já, peraí. Olha, só tô fazendo um contorno de lápis, manchando a boca um pouquinho com o lápis e agora eu vou passar um gloss nude. Tem nem marca, gente. Paguei R$7,00, comprei em qualquer lojinha. É um gloss nude qualquer, tá? Pode ser qualquer gloss pra você fazer isso. Faz só o contorno e o gloss. Fica um arraso. Qualquer balada que você chegar, amiga, você vai lacrar. Trinta desmaiarão ao seu lado direito e trinta do seu lado esquerdo, mas tu não serás atingida com essa maquiagem. Bora colar cílio. Amo esse cílio 3D da Macro Lan. Já passei a cola, esperei um pouquinho, né, pra cola agir. Agora é só grudar rapidinho, tá vendo, ó? Vamos fazer o outro. Olha o tamanho desse cílio, que lindo. Você pode pôr menor se você achar que é muito, tá? E essa lente é meio pra lacrar mesmo. Vamos dar um volume agora pra gente pôr a peruca e eu uso esses fluflus de mito no cabelo. E aí tá? E aí E aí, gostaram? Gente, estou apaixonada por essa lente Por isso que eles chamam de lente super realista Agora, a make vocês entenderam, né? Eu usei essa palheta aqui Da Catherine Hill Aí eu usei essas cores aqui Que é meio É meio Marrozinho O rosinho é meio roxinho Aquelas cores ali Usei também Também da Catherine Hill Eu usei essa palheta aqui Aí eu fiz o blush Depois que eu passei o blush Eu passei aquele produtinho mágico da MAC Gente, isso vocês têm que ter Ele é rosadinho E você pode usar Com muitas coisas e de muitas formas Então, depois que eu passo o meu blush Eu venho aqui com o dedo e faço assim Gente, olha isso Não é demais? É muito lindo Você passa por cima do blush Meio rosadinho já Seria que eu usei ele aqui também, né? Nessa pálpebra Para dar um brilhozinho Na hora que eu pisco E usei preto Fazendo Ao invés de fazer aquele delineador Que tem um rabinho assim, né? Eu fiz Eu passei preto Delinei de preto E aí eu fiz um Esfumado de preto Que não precisa ter aquele acabamento Passei na linha d'água aqui A minha base Que eu já tinha mostrado em outro vídeo Esse truque E aí você Quando você faz essa linha d'água Bem marcadinha Quando você consegue alguma coisa Que tem uma pigmentação Boa Como a base Porque eu passo base de olho Eu já mostrei para vocês Você valoriza O cílio de baixo O cílio inferior Porque pode ver Que depois que eu passei A máscara de cílio Embaixo Parece que o cílio é enorme Aí colei um cilhão Fiz uma sobrancelha E pronto Estou linda Agora tudo isso Foi para mostrar Essa lente maravilhosa E que eu vou fazer Um outro vídeo depois Para mostrar para vocês Todas as minhas lentes Eu tenho uma coleção Que eu sou apaixonada E essa aqui Eu ainda tenho um segredo Muito legal Porque ela não tem grau É muito O meu grau Eu tenho hipermetropia E o meu grau É alto São quase 6 graus Então eu não consigo Fazer essa lente Na cor No meu grau Que é positivo Se fosse miopia Se fosse miopia Por exemplo Seria muito mais fácil Mas nessa lente Eu não estou conseguindo Colocar grau Eu resolvi o problema Como Ela é muito 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 Maravilhosa E ela é de silicone Hidrogel Então ela é muito fininha Gente É incrível Muito confortável Vocês quase não sentem Tanto é que eu coloquei Duas em cada olho Uma incolor Com grau E Né Eu coloquei a incolor E coloquei a outra dentro A colorida dentro Então eu coloquei as duas De uma vez só no olho E ó São muito confortáveis São muito fininhas Eu estou apaixonada A lente é essa aqui Tá E vocês podem comprar Lá na Dona Santa Onde eu comprei Dona Santa não Perdão Dona Queen Dona Queen Lente de contato Tá Bom O contato está aqui Para vocês verem Está na descrição Também Eu estou muito feliz Muito agradecida Ih Estou sendo chamada Preciso ir Gente Estou atrasada Beijo Tchau Tchau Tchau